Olá, meus alunos! Shirley aqui. No vídeo de hoje eu vou mostrar como adicionar TTS incrível ao seu Anki. Mas você pode perguntar, o que é TTS incrível? TTS significa para Text-to-Speech. É um anki add-on que transforma seu texto em áudio automaticamente. Isso é super handy, especialmente para nós, ensinadores de inglês, que não precisamos download em áudio, então upload para o nosso Anki. Não, nós não precisamos fazer isso, porque esse anki faz esse trabalho para nós. E, por favor, eu gravou alguns vídeos que eu vou colocar aqui e na descrição abaixo, sobre como aprender inglês com Anki. Dios e don'ts, tipos de cartas, como você pode fazer isso efetivamente. Agora, eu vou compartilhar meu screen com vocês e mostrar para vocês como adicionar um ótimo TTS ao seu Anki. Mantenha a seguir assistindo, porque eu vou mostrar três diferentes formas que você pode adicionar um áudio para o seu Anki com esse ótimo TTS. Vamos lá! Ok, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês como adicionar um ótimo TTS ao seu Anki. Primeiro, você vai vir aqui nesse link que eu vou colocar na descrição abaixo, vir aqui, copy esse código, então, open up your Anki, come to tools, then add-ons, click on get add-ons, and paste that code aqui. Download completed. Ok, please restart Anki to apply changes. Let's close the Anki, then open up again. Let's see how it works. Let's add a new card. I love learning English with Anki. Ok, so, you can add awesome TTS to your whole sentence or part of it. For example, let's suppose that in your front you wanna add all the sentence in your TTS. So, you come up here, click in this icon. I like to use, here you can choose the voice, I like to use Google Translate, and then I choose English. Record. I love learning English with Anki. So, you could see the whole sentence in your TTS. But, let's suppose that you wanna add just part of it. So, you can just type what you wanna add. You can click here, and add what you want to. You know, Anki is good. So, you can do this. Anki is good. Or, maybe you can just add Anki is powerful. And then you select this part and click here in the TTS So, you can see just the selected part will create the recording. Powerful. Let's see how it works. Add. Okay. Sorry. It's not here. It's basic. Let's see it here. I love learning English with Anki. Anki is good. Powerful. Yeah, that's it. If you liked the video, make sure to give me your thumbs up and subscribe to my channel to get more tips like this and more. See you next time. Bye.